Cadê o gritinho dos pagodeiros aí? Esse é o pagote do diferentão E eu preciso da energia de vocês, tá? Se você tá feliz essa noite Vem com a gente Bora! Bora, bora, bora Esse é o clima, hein? Vem assim, ó Êêêê, vamos nessa Vem no miúdinho, vem no sapatinho Não tenha pressa, não tenha pressa Vamos nessa Vem no miudinho, vem no sapatinho Não tenha pressa Vamos junto assim, ó Vamos aprender É o pagode do diferentão Você vai ver Alô, galera, preste atenção Vamos aprender É o pagode do diferentão Você vai ver Alô, galera, preste atenção Vem até quem tá do lado Vai, vai, vai Pegue a gatinha Se liga nesse passo Dá uma rodadinha Jogue para o lado Pro lado de cá, pro lado de lá Cuidado pra gatinha não largar Cuidado, hein Roda pra cá, roda pra lá E faça essa gatinha decolar Bora, bora, bora Cuidado pra gatinha não largar Roda pra cá, roda pra lá Faça essa gatinha decolar Vem assim, ó E se não conseguir pegar a marcação Eu vou te ensinar a nova lição Bate na palma da mão No pagode do diferentão Bate na palma da mão Esse é o pagode do diferentão Colé, 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 colé Tô na tua Tô à tua Como é que é? Vai! Colé, 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 colé Tô à tua Tô à tua Tô à tua Vem assim, ó Quase morri do coração Quando ela me convidou Pra conhecer o seu apê Me amarrei E morreu Ela me usou o tempo inteiro Com seu jeitinho sedutor Eu fiz serviço de pedreiro De bombeiro Encantado Inocente Apaixonado Eu tava crente, crente Queria viver Uma história de amor Que cilada Desilusão Ela me machucou Ela abusou Do diferentão Como é que é? Tem que cantar Rio de Janeiro Não era amor Era Cilada Não era amor Não era Não, não Era Não, não Cilada Cilada Meu Deus, essa aí eu entrei mal, hein? Deu ruim, meu velho Cilada Ah, nem vou falar Vou ficar quieto Não larga do meu pé Me chama de meu rei Me cobre de amor e paz Mata meu desejo A vida é viver Viver nos seus braços Foi tudo que eu mais sonhei Eu bem me amarrei Parece a corda e a caçamba O Brasil e o samba Eu e ela Eu e ela Parece a corda e a caçamba O Brasil e o samba Eu e ela Eu e ela Vambora, vambora! O amor assim, desse jeito Chega e satisfaz Enche de prazer Faz enlouquecer Se sabe Um amor assim, desse jeito Chega e satisfaz Faz enlouquecer Como é que é Rio de Janeiro? É bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom É bom demais É bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom, é bom